Oi galera, estamos iniciando a montagem do prato de macarrão com saldinha, creme de leite, sal, orégano e azeite. De oliva. De oliva extra virgem. Daqui a pouco eu volto. Aí está, pessoal. Estamos finalizando a montagem do macarrão com saldinha, sal, creme de leite, orégano e azeite extra virgem. Pronto para o saboreado. É isso aí, pessoal. Alguém aí é servido? Está servido. Quem está assistindo, pega a colher. Está convidado. Pronto. Amém. Vamos chegar, pessoal. Valeu. Boa tarde, galera. O que nós vamos almoçar? Macarrão com saldinha e creme de leite, sal, orégano. Com macarrão. Tira a tampa, por favor. Tira a tampa, por favor. Olha o macarrão. Já está cozinhando. E aqui a saldinha. Com duas latas de saldinha e creme de leite, sal e orégano com macarrão. Valeu, pessoal. Daqui a pouco eu volto com o prato pronto. Vamos lá. E aqui a saldinha.